Música Olá Chasers, eu jogo e amo Grand Chase desde criança, mas o jogo voltou num estado terrível E não adianta só ficar fazendo vídeo reclamando Então, os maiores criadores de conteúdo sobre Grand Chase se reuniram pra te passar algumas mensagens e também mobilizar a comunidade Confere aí O Classic tá focado em trazer conteúdo antigo que vai demorar um ano pra acontecer O que a gente realmente precisa é de conteúdo inédito, como personagens, missões e eventos Os personagens do Grand Chase são únicos Os últimos lançados precisam de novas classes e árvores talentos E o jogo precisa urgente de novidades pro seu elenco Nós precisamos que a história do Grand Chase continue E pra isso, é necessário que haja novas missões e novos calabouços Principalmente no endgame E aí pessoal, eu sou o Extremo e olha, a gente precisa de evento novo nesse jogo A gente precisa de eventos únicos, coisas recompensadoras Missões de eventos novas A gente precisa de coisa nova, a gente precisa de conteúdo novo Bora, bora, vambora Eles precisam melhorar urgentemente nas novidades, gente Atualizações, continentes novos, novos personagens Eu gostaria muito de ver isso novamente no Grand Chase Nenhuma recompensa vale mais do que esta batalha Vamos lutar para que eles coloquem um anti-cheat decente dentro do jogo Para acabar com esta infestação de hack Venham exclamar em nome da comunidade Que como eu, tanto amo esse jogo Por favor, melhorem a estrutura do jogo Não chutem pra gente um jogo cheio de falhas e aberturas Com fluid de hack dentro do próprio game Precisamos de uma melhor administração A COG bane quem está usando o hack Mas tem muita gente que está divulgando o hack em outras plataformas como o YouTube E não acontece nada Está na hora da COG fazer alguma coisa em relação a isso Eu sou IP Produções Eu luto por um VP mais baixo do Grand Chase Está muito caro isso aí Bom, eles têm que melhorar a forma do VP como está Porque está crítica Aqui no Brasil não é nada fácil Muito caro Os brasileiros não conseguem pagar esse absurdo de preço Os valores do VP totalmente abusivo e desbalanceado A gente espera que a COG tenha um posicionamento rápido Para que isso não afete os players futuramente dentro do jogo Pela glória de Kanaban devemos lutar pelo nosso cenário competitivo PVP com lag, PVP com bug já não dá mais Não dá pra gente voltar com o jogo com o PVP totalmente desfuncional como está agora O PVP antes não era perfeito, mas ele pelo menos funcionava As salas tinham configurações básicas de bloqueio, de equilíbrio A gente precisa disso, de um PVP funcional, sem lag Minha! 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 Miss r mo au alto! Minha! 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 Miss ter favor! Minha! 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 Min